Nós estamos aqui hoje para discutir um conjunto de vetos que se iniciam lá em 2021 com o veto do ex-presidente Bolsonaro ao projeto da lei do Estado Democrático, lei que veio substituir a lei de segurança nacional. Depois de tantos anos, foi enterrada em 2021 e substituída por uma lei que visa preservar o Estado de Direito, o Estado Democrático. Mas é interessante a gente ver que o então presidente da República já previa alguns atos que aconteceriam mais à frente, como, por exemplo, o mar de fake news em campanha eleitoral. E, então, presidente, resolveu vetar um artigo que previa como crime a promoção ou financiamento de campanha ou iniciativa para disseminar fatos que sabem verídicos e que fossem capazes de comprometer o processo eleitoral. Ora, vetar as fake news, essa é exatamente a coisa que ele tentou fazer, vetar a punição a quem dissemina fake news no processo eleitoral. É um absurdo. O Supremo Tribunal Federal, o Tribunal Superior Eleitoral já fazem isso e é importante que isso esteja numa lei muito bem claro, como está aqui expressa nessa lei do Estado Democrático de Direito. Também aquele projeto, aquela lei aprovada aqui pelo Congresso Nacional, previa punição para quem impedisse, de forma violenta, manifestações pacíficas. E eu quero lembrar aqui do famoso massacre de Eldorado do Carajás, onde dezenas de pessoas foram mortas pela polícia militar. Nós precisamos evitar que isso aconteça. O direito de livre manifestação é sagrado e tem que ser punida qualquer repressão violenta contra esse tipo de livre expressão democrática e pacífica. Também nessa lei aprovada se prevê o aumento de um terço nos casos de crime contra o Estado Democrático de Direito, quando cometido com violência ou grave ameaça com emprego de arma de fogo. E também o aumento da metade da pena quando fosse cometido por militares. Ora, o que se propõe aqui é exatamente impedir que qualquer manifestação antidemocrática se utilize de armas ou da força de militares. Esses vetos foram feitos claramente com o sentido de se proteger pelo então presidente Bolsonaro. E hoje é função desse Congresso derrubar esse veto. Derrubar esse veto e a gente fazer vigorar na sua plenitude aquilo que foi aprovado pelo Congresso Nacional, aquilo que foi debatido por todos os partidos e que se tornou uma lei. Legenda Adriana Zanotto